Olá, meus doutes virtual! É sempre ótimo conhecer quais são os dividendos da próxima semana e eu trago essa ferramenta para vocês justamente para que sirva de apoio à tomada de decisão para o investidor nesse quadro chamado Dividendos da Semana, sendo esse um consolidado de todas as oportunidades ou pelo menos as principais oportunidades que estão para acontecer no mercado e é por isso que eu convido a vocês a se inscreverem no canal e também deixarem um like neste vídeo justamente para entender que esse conteúdo é relevante e continue trazendo outros. vídeos, lembrando de ligar o sino de notificações para receber todas as análises e conteúdos que eu publico diariamente aqui no canal, então bora para o vídeo! Então vamos aqui aos dividendos com Datacom entre o dia 19 do 12 até o dia 23 do 12 de 2022. Lembrando que esse aqui é o Dividendos da Semana, então é por isso que eu estou considerando apenas esse período aqui. Primeiro é a Rede DOR São Luís com RDoor3 com Datacom para o dia 19 do 12 e a data do pagamento para o dia 28 de dezembro deste ano. O valor pago por ação é de R$ 0,08. Atualmente as ações ordinárias estão aqui cotadas a R$ 24,93, desvalorizando 45% nos últimos 12 meses, PL estratosférico de 36 vezes e PVP igualmente muito alto com múltiplo de 3,7, indicando que a companhia está 270% mais cara do que seu valor patrimonial. E o PL, lembrando que é o preço dividido pelo lucro, então a empresa vai gastar 36 anos para poder pagar o seu valor de mercado com a sua lucratividade. Dividend Yield de 1,67%. Na sequência temos aqui a Graziotin com CGRA3, Datacom no dia 21 de dezembro de 2022 e a data do pagamento para o dia 28 de fevereiro de 2023. Pagamento por ação é de R$ 0,63 por ação e atualmente a Graziotin com suas ações ordinárias estão aqui cotadas a R$ 28,49, desvalorizando 25% nos últimos 12 meses, PL muito interessante de 4,67, PVP indicando que a companhia está 33% mais barata do que seu valor patrimonial, justamente porque ela está abaixo de uma vez. E o Dividend Yield muito interessante de 12,39%. Vale lembrar que com a queda das cotações, o Dividend Yield ficou mais alto, então precisa ter essa proporcionalidade aqui para vocês entenderem se esse indicador faz sentido na estratégia de vocês. Na sequência temos a Frazli, um ativo de Bolsa de Valores FRAS3. A Datacom vai ser no dia 21 de dezembro de 2022, pagando R$ 0,17 por ação e a data do pagamento no dia 19 de janeiro de 2023, sendo que esse pagamento da Frazli vai ser em forma de JCP. Lembrando que o JCP tem alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. Então é preciso entender isso para descobrir qual vai ser a rentabilidade líquida. A cotação atual é de R$ 9,87 para as ações ordinárias, desvalorizando 24,32% nos últimos 12 meses. PL alto, acima de 14 vezes. PVP, indicando que a companhia está 48% mais cara do seu valor patrimonial e um Dividend Yield muito baixo, de apenas 2,87%, ainda mais por conta dessa desvalorização aqui. Outra empresa que anunciou dividendos em forma de JCP foi a Indústrias Home, com Home 3, pagando R$ 0,21 por ação, data com no dia 21 de dezembro de 2022 e a data do pagamento no dia 18 de janeiro de 2023. Atualmente, as ações ordinárias Home 3 estão aqui cotadas a R$ 13,31. Ou seja, esse pagamento de JCP da Indústrias Home é até interessante, de 1,57%. Ela ainda por cima está valorizando 5,89% nos últimos 12 meses, com PL de 5,32 e um PVP, indicando que a companhia está no seu preço justo, pelo menos em relação ao valor patrimonial. Dividend Yield, de 6,57%. E na sequência, temos aqui a Randon, que anunciou o JCP na data de gravação desse vídeo, dia 16 de dezembro. Como vocês podem ver, através desse aviso aos acionistas de JCP, anunciado hoje, dia 16 de dezembro. Então, trazendo em primeira mão aqui pra vocês, no valor de quase R$ 0,29 por ação. Data com, no dia 22 de dezembro de 2022, e a data do pagamento bastante rápida, já no dia 20 de janeiro de 2023. E trago aqui pra vocês, RAPT 3, que são as ações ordinárias, justamente porque a relação custo de aquisição versus dividend yield está mais interessante nesse momento. Cotações de R$ 7,55, desvalorizando 33% nos últimos 12 meses. PL, muito interessante, de 3,46. E um PVP, indicando que a companhia está 10% mais barata do que seu valor patrimonial. O dividend yield também é muito interessante, de 9,54%. Então, esse pagamento que a companhia está fazendo vai gerar pro acionista 3,82% de rentabilidade. Na sequência, temos também a empresa TIM, um TIM S3, que são as ações ordinárias. Data com, no dia 21 de dezembro de 2022, pagando aqui, em forma de JCP, quase R$ 0,19 por ação. A data do pagamento vai ser também muito rápida, já no dia 24 de janeiro de 2023, com uma rentabilidade de 1,53%. Atualmente, a cotação de TIM S3 está aqui a R$ 12,28. Desvalorizando, 1,71% nos últimos 12 meses, ou seja, praticamente uma estabilidade. PL alto, de 13,82 nesse múltiplo. E ainda por cima, indica que a companhia está 17% mais cara do que seu valor patrimonial. Dividend yield de 5,07%. Quem anunciou também foi a Fleury, com data a compra, dia 19 de dezembro, no seu ativo de bolsa de valores FLRY3, pagando em forma de JCP, R$ 0,29 por ação. Data do pagamento ainda neste ano, dia 29, e rentabilidade interessante de 1,88%. Atualmente, as ações ordinárias da companhia estão aqui cotadas a R$ 15,58, mas ela desvaloriza mais de 14% nos últimos 12 meses. PL dela é altíssimo, de 14,17, e um PVP indicando que a companhia está 159% mais cara do que seu valor patrimonial. Dividend yield de 5,21%. Na sequência, temos a Ferbasa, que vai ter Datacom, também no dia 19 de dezembro, que fez um anúncio duplo de dividendos e JCP. Seus ativos de bolsa de valores, FESA 3 e FESA 4. Final 3, ações ordinárias, final 4, as ações preferenciais. Em forma de JCP, a empresa vai pagar aqui R$ 0,05 por ação ordinária ou preferencial, quase R$ 0,90 em dividendos para as ações ordinárias e quase R$ 0,99 de dividendos para as ações preferenciais. Só vai lembrar que a Ferbasa paga 10% a mais para as ações preferenciais em relação às ações ordinárias. A data do pagamento vai ser no dia 29 de dezembro de 2022, e as rentabilidades são interessantes, podendo chegar a 2%. Então, é por isso que eu trago aqui para vocês FESA 4, com a cotação de R$ 51,62, valorizando 10,82% nos últimos 12 meses, PL muito interessante de R$ 3,96 e um PVP, indicando que a companhia está 49% mais cara do que seu valor patrimonial. Dividend Yield, igualmente interessante, de 7,83%, e assim tornando mais interessante ainda para o acionista, considerando aqui a valorização dos últimos 12 meses. A empresa Eternit também fez anúncio aqui de pagamento de JCP, um valor de R$ 0,17 por ação para suas ações ordinárias Ether III. Data com no dia 19 de dezembro e o pagamento no dia 31 de março de 2023, rentabilidade interessante de 1,79%. Atualmente, as ações ordinárias estão cotadas a R$ 9,42, desvalorizando 47,36% nos últimos 12 meses. E como eu trouxe para vocês recentemente, a empresa deixou sua recuperação judicial no passado. Recomendo que vocês vejam os vídeos aqui do canal, eu vou entender as análises que são feitas das empresas, avaliar aquelas que são mais interessantes no mercado, ao invés de investir naquelas que estão no topo das cotações. PL de R$ 3,31 e PVP indicando que a companhia está 11% mais barata do que seu valor patrimonial. Dividend Yield de 11,31%. E a Ambev também fez um anúncio gigantesco aqui de pagamento de JCP, seu ativo de Bolsa de Valores, a BEV3, data com no dia 19 de dezembro, onde ela vai pagar incríveis R$ 0,76 por ação, gerando uma rentabilidade de 5,14%. A data do pagamento vai ser muito rápida, já no dia 29 de dezembro de 2022. Sendo que atualmente, as ações ordinárias da Ambev estão cotadas a R$ 14,85. Elas estão desvalorizando nos últimos 12 meses pouco mais de 4%. PL muito alto de R$ 17,29 e um PVP indicando que a companhia está 160% mais cara do que seu valor patrimonial. Dividend Yield de pouco mais de 4%. Cielo com Ciel 3, utilizando aqui a cotação dos R$ 4,74, vai pagar os acionistas quase R$ R$ 0,75 por ação. Mas aqui é o pagamento bruto. Retirados 15% do JCP, cai para R$ 0,07. E isso vai gerar uma rentabilidade líquida de 1,35%. A data com, ou seja, a data de direitos, é no dia 23 do 12 de 2022. Em outras palavras, você pode comprar as ações a qualquer momento, caso você queira, e ainda não seja acionista a qualquer dia até o dia 23. Só não pode deixar para comprar no próximo dia útil, baixo, porque aí as ações vão ser negociadas em direitos. E assim, não vai ter direito de receber esse pagamento no dia 27 de janeiro de 2023. Quatro resumo da Klabin, vamos ter KLBN 3, 4 e 11, que são as ações da empresa, com os rendimentos que não chegam a R$ 0,01 para as ações ordinárias ou preferenciais e R$ 0,03 para as ações Unity, considerando as cotações de R$ 4,06 para as ordinárias, R$ 4,05 para as preferenciais e R$ 20,25 para as Unity. A rentabilidade, tirando os 15% do imposto de renda, são de pífios 0,12%. Data com no dia 20 do 12 de 2022 e a data do pagamento no dia 22 de fevereiro de 2023. Trago aqui para vocês as ações da Marfrig, porque ela acabou de trazer aqui um aviso para os acionistas, que vai pagar, para as ações dela, MRFG 3, R$ 600 milhões em forma de dividendos intercalares. E ela vai fazer um pagamento gigantesco de R$ 0,90 por ação ordinária, que na verdade é quase R$ 0,91. Trazendo aqui para vocês o quadro resumo, vamos ter MRFG 3 nessa cotação de R$ 7,64 e o dividendo impressionante de quase R$ 0,91 por ação, gerando uma rentabilidade incrível de 11,90%. A data com já está bastante em cima no dia 19 de dezembro de 2022 e ela vai pagar no dia 28 do 12 de 2022 esse imenso pagamento aqui de quase R$ 0,91 por ação. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção seja membro que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. E agora vou trazer para vocês os pagamentos da semana, começando pela segunda-feira, dia 19 de dezembro. Mas aqui eu reforço com vocês que eu trago esse conteúdo para vocês de maneira gratuita todos os finais de semana, há mais de um ano sem nunca ter falhado. E é também por isso que eu convido vocês a se inscreverem no canal e ligarem o sino de notificações, porque assim vocês vão receber esses conteúdos gratuitos do ativo virtual que servem de ferramenta de apoio a tomar decisão para os investidores. Então, começando com a primeira empresa, que é o Atacadão, conhecida também como Carrefour, com CRFB3, que são as ações ordinárias, vai pagar em forma de JCP, sete centavos por ação e rentabilidade de meio por cento. Também, a Pan Atlântica vai pagar aqui para os seus ativos de bolsa de valores, PATI três e quatro, pagamento em forma de dividendos, de dois reais e noventa e um centavos, que é um belíssimo pagamento, vai gerar uma rentabilidade de seis vígula setenta e nove por cento para as ações ordinárias e cinco vígula sessenta por cento para as preferenciais, assim como a Rio Paranapanema, que também vai pagar para a GEPA três e quatro, em forma de dividendos, um real e trinta e três centavos, quase um real e trinta e quatro centavos por ação, gerando rentabilidades muito altas também, de cinco vígula oitenta e dois por cento para as ações ordinárias e cinco vígula onze por cento para as preferenciais. Já na terça-feira, dia vinte de dezembro, temos aqui o pagamento da Electro com EKTR três e quatro, pagando em forma de dividendos, um real e noventa e seis centavos para as ações ordinárias, dois reais e quase dezesseis centavos para as ações preferenciais, rentabilidade de cinco vígula oitenta e três por cento para as ações preferenciais e cinco vígula quarenta por cento para as ações ordinárias. Também tem um pagamento afluente com AFLT três, pagando em forma de dividendos, vinte e três centavos por ação, rentabilidade de dois vígula cinquenta e cinco por cento. A Cozerne vai fazer pagamento também para os seus ativos de bolsa de valores, CSRN três, cinco e seis. Final cinco, as ações preferenciais categoria A e final seis, as preferenciais categoria B. Pagamento em forma de dividendos, pagando quase trinta e cinco centavos por ação ordinária e igualmente trinta e oito centavos para os dois ativos das suas ações preferenciais, gerando uma rentabilidade de um vírgula sessenta e dois por cento para as ações ordinárias, um vírgula noventa e nove por cento para as ações preferenciais categoria A e um vírgula oitenta e três por cento para as preferenciais categoria B. E também vai ter o mega pagamento aqui de dividendos da Petrobras para Pet R três e quatro, pagando um real e sessenta e sete centavos por ação, gerando rentabilidade de sete vírgula sessenta e dois por cento para as ações preferenciais e seis vírgula setenta por cento para as ações ordinárias. Assim como a última aqui do dia vinte, a BR Properties com BR PR três pagando em forma de dividendos três centavos por ação, gerando uma rentabilidade de zero vírgula cinquenta e um por cento. Na sequência, na quarta-feira, dia vinte e um de dezembro, só vai ter um pagamento, que é da Odonto Prev, seu ativo de bolsa de valores, ODPV3, pagando em forma de JCP, três centavos por ação, gerando uma rentabilidade de zero vírgula trinta e sete por cento. Já na quinta-feira, dia vinte e dois de dezembro, tem o pagamento da DASA, um DASA três, pagando em forma de JCP, trinta centavos por ação, gerando uma rentabilidade de dois vírgula quarenta e cinco por cento. E por fim, chegando na sexta-feira, dia vinte e três de dezembro, tem o pagamento aqui novamente da Ferbasa, o FESA três e FESA quatro, no seu pagamento duplo de dividendos e JCP, gerando rentabilidade de até um vírgula sessenta e dois por cento aqui para as ações preferenciais. Mas vai deixando nos comentários abaixo se vocês vão aproveitar alguma dessas oportunidades ou vão receber algum desses pagamentos. Lembrando que quando você compartilha suas opiniões e experiências nos comentários abaixo, você certamente poderá ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Tchau. 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 O que é o que é o que é?